Casal que fez algo diferente na África Lavona e Scott Ennis são um casal de missionários cristãos que utilizam uma estratégia diferenciada. Eles levam consultas de visão gratuitas, além de treinar pessoas para fazer consultas no país do Gâmbia, na África. O casal diz orar para as pessoas enxergarem Jesus Cristo em cada ação de solidariedade com esses africanos que não têm acesso à saúde dos olhos. O casal percebeu que não havia acesso aos cuidados básicos à saúde dos olhos para a maioria da população do Gâmbia. As poucas clínicas no país são muito caras. 2 milhões e meio de pessoas no Gâmbia sofrem com a exposição à luz solar que queima, além das tempestades de areia que cortam a retina dos olhos. O Grupo de Apoio a Missões Internacionais Compaixão Limpe e o Centro de Treinamento de Em Adoração Raul Massi treinaram cerca de 9 missionários que em breve estarão nos 92 países da África, levando consultas grátis de saúde dos olhos. Os missionários dizem que já colheram frutos nesse território dominado por terroristas e muçulmanos extremistas. A cura dessas pessoas é uma forma de demonstrar o cuidado e o amor de Deus para com eles. Gostou do conteúdo? Me segue e até a próxima, se Deus quiser.